Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo e aí a rua aqui deu uma acalmada no barulho eu corri e peguei as minhas coisinhas aqui para poder gravar então teremos aí dois ou três vídeos com o mesmo tudo eu acho que vou trocar só o lenço, mas o que vale a intenção, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a área dos lábios e bigode chinês porque depois que eu postei o meu vídeo sobre a minha rotina de pele as pessoas pediram para eu falar sobre aquele produtinho que eu estou usando nos lábios porque acharam interessante, mesmo que seja manipulado, enfim Então o produto que eu uso, ele leva três ativos que eu vou deixar aqui no vídeo, né? o nome certinho é esse frasquinho aqui, mas ele não tem nada assim de ativo, escrito realmente não tem nada então, gente, eu só trouxe ele aqui para poder mostrar o frasco assim, ó, esses ativos juntos, eles têm a proposta de devolver a elasticidade para a área dos lábios então eu uso pela manhã, uso à noite uso ao redor dos lábios nos lábios mesmo, passa assim com o dedo sem problemas não tem cheiro nem gosto e também esse produto, ele é específico para bigode chinês então, ele é formulado de tal maneira que ele devolve a firmeza para a área dos lábios, né? porque é uma área que está em constante movimento então, querendo ou não, vai ter linhas, né? vai ter sulcos nessa região e esse creminho, ele serve tanto para prevenir essas linhas e essas marcas como também serve para quem já tem, né? bigode chinês, aquelas ruguinhas ao redor dos lábios então, pode usar esse produto mas, é o seguinte ele não vai fazer milagre ele não vai tirar 100% do bigode chinês ele não vai fazer isso por quê? eu tenho sim a marca de bigode chinês tem aqui eu só ainda não tenho as ruguinhas ao redor dos lábios mas os anos passam e não tem como tirar, né? totalmente alguma marca eu posso tratar, eu posso cuidar para que ela não desenvolva ainda mais ou rapidamente mas, é um tratamento de uso tópico, né? não chega a ser um preenchimento, por exemplo que vai ficar bem esticadinho aquela parte ali, tá? isso é importante eu ressaltar porque as pessoas já me pedem, né? por esse produto e aí eu sempre explico que sim ele é para bigode chinês, para a área dos lábios ele também tem a proposta de dar uma aumentada nos lábios mas, nesse ponto, eu não senti muita diferença não eu estou sendo bem sincera, sabe? falando infelizmente, a marca do bigode chinês depois que ela se forma é para tirar só com preenchimento e aí depois ela volta então, com um creminho de uso tópico vai conseguir tratar, né? essa pele vai conseguir amenizar a marca mas tirar completamente não mesmo porque é uma parte que fica cansada que fica com linha de expressão muito cedo, né? se não cuidar e deixa essa parte lisa é o que eu acho só que eu faço outros procedimentos no rosto vocês sabem, né? eu estou colocando tudo aqui no canal então, é tudo junto eu sempre digo, né? nenhum produto faz o trabalho todo sozinho é uma junção de produtos de tratamento de rotina, de verdade de cuidados com a pele e aí, dá um resultado legal mas, como eu falei eu tenho marca de bigode chinês não tem como negar quando eu uso o Dermaroller eu coloco o Dermaroller ali em cima desculpem o barulho computador eu faço as rolagens, né? no meu bigode chinês também com o Dermaroller os produtos que eu uso todos na pele eu sempre procuro fazer uma massagem barulho de novo eu sempre procuro fazer uma massagem, né? então já dá ali uma uma trabalhada, né? nessa região e claro, esse produtinho ele é específico para bigode chinês e área dos lábios aí, quando eu comecei a usar eu comecei a usar todos os dias, né? de manhã e à noite e ressecou essa parte, sabe? do rosto porque é um produto muito forte ele é específico para essa região uma região tão pequena porém, uma região muito sensível, né? aí eu dei uma paradinha então eu comecei a usar dia sim, dia não ou somente para dormir até minha pele se acostumar aí depois a minha pele se acostumou e aí eu passei a usar pela manhã e à noite e não tenho problema nenhum eu espero que eu tenha respondido as dúvidas que eu recebi que foram muitas dúvidas em relação a esse produto muito obrigada pela companhia o barulho já começou aqui na rua, né? normal um beijo para vocês e até o próximo vídeo